E aí, mano, beleza? Ah, meu Deus do céu, sai daqui! Gente, machista! Que que é isso? Que que é isso? Como bate de volta, bate? Como que bate de volta? Como bate, como bate? A gente vai ter uma porrada nesse cara, tá louco! Tá louco, meu amigo! Que que é isso, meu amigo? Vai ter uma porrada nesse... Toma! Caralho, que que foi isso, cara? Não, vamos meter uma porrada em todo mundo aqui, vamos ver. Só vou meter uma porrada se eles chegarem pra mim. Ah, ah, que que é isso? Ah, vá! Não, velho, tá louco. Ah, lá. Não, mano, que que é isso, velho? Gente, é assim que a gente recebeu nessa cidade? É assim? Aqui, ó. Não, vou chegar. Voadora!